Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBKat e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como gerar um Atlas no QGIS. Para quem não sabe, o Atlas também é conhecido como plotagem séria. Então, é muito comum você ter a articulação de mapas, que a gente chama de mosaico, e aí você fazer de uma forma automatizada esses mapas. Isso é muito comum para você aumentar a escala do seu projeto e também para quem trabalha em vistorias em campo, pessoal de campo, que precisa fazer muitas verificações. Então, é muito bom você trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, a primeira coisa que você precisa é configurar as camadas que você vai trabalhar. Então, no exemplo que eu tenho aqui, eu tenho a região metropolitana de São Paulo e eu peguei aqui, de forma para elucidar melhor, os pontos de qualidade da água, o IKEA, para o ano de 2021. Então, veja que eles já estão classificados. E a ideia é o pessoal ir para campo e confirmar a existência desses pontos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma grade vetorial, que seria o mosaico, a articulação. Essa grade vai definir as plotagens de série, que seria o compositor de impressão. Então, você vai vir aqui no QGIS e vai digitar grade vetorial. Então, tem essa opção aqui, criar grade. Um detalhe importante é que o nosso Datum sempre tem que ser coordenadas planas. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando no CIRGAS 2000, na projeção cartelográfica, o TM23S, que seria a região metropolitana de São Paulo. Beleza? Então, a gente vai clicar aqui em criar grade, tá certo? E ele vai perguntar qual é o tipo de grade. Então, tipo de grade, sempre escolha retângulo, que vai ser um polígono, tá? Extensão da grade. Aqui está um detalhe importante. Você tem que pegar o tamanho do mapa, tá certo? E multiplicar pela escala, tá certo? Então, aqui o ideal é você já montar o template do seu mapa, tá? É o que eu vou fazer aqui agora, beleza? Eu vou vir aqui, ó. Então, eu cancelei, tá bom? Vou vir aqui, ó, em mostrar gerenciador de layout. Vem aqui, ó. Clico em criar. E dou um nome, por exemplo, mapa. Ok. E aqui, ó. Ele vai dar... Vai criar o mapa, né? Vem aqui, ó. Propriedades da página. E aqui o tamanho, tá? Então, geralmente, pessoal de campo, eu não gosto de tamanho maior que A3, porque fica muito grande para trabalhar. Então, eu vou escolher o tamanho A3 mesmo, tá? Então, veja. Já colocou aqui 420x297, beleza? Então, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Adicionar mapa, tá? Eu não vou ser muito rigoroso em relação ao BNT para colocar as margens e tal. É só para uma questão mesmo de didática, né? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos o nosso mapa aqui, tá certo? Só que eu preciso ter uma área do carimbo, beleza? Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, tá? A gente sabe que a borda esquerda tem que ficar um pouquinho maior para... Caso você precise encadernar aí o mapa, né? Então, acredito que assim esteja bom, tá? Ó. Aí aqui, claro, né? Eu vou... Não importa. Não precisa definir a escala agora. Eu vou colocar uma moldura, tá? Beleza. Agora, aqui embaixo, eu vou definir... É... Eu vou criar um retângulo, tá certo? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó. Tem a opção de figuras, né? Seria... Cadê, cadê, cadê? Aqui, né? Adicionar formato. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Retângulo. Beleza? Vou clicar aqui. E vou clicar... Até aqui, mais ou menos, ó. Beleza? Então, esse meu retângulo aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Em posição e tamanho, tá certo? Certo? Então, ele... Aqui tá em milímetro. Eu vou colocar em centímetro. Então, eu vou falar pra... Ele vai ter o mesmo tamanho do mapa, né? 39. Só que a altura dele, eu vou colocar... 4 centímetros. Que é o tamanho que eu preciso pra... Pra... Trabalhar. Então, eu pego o meu mapa aqui, ó. E encaixo... Aqui. Certo? Então, aqui eu vou deixar um pouquinho menor, né? Mais ou menos assim. Então, esse aqui... É o tamanho do meu mapa. Beleza? Agora, uma coisa importante. Eu tenho que anotar as medidas... Dessa viewport, né? Dessa folha aqui, desse... Dessa janela que mostra o meu mapa, tá? Então, eu venho aqui, ó. Mapa. Vem aqui, ó. Aqui embaixo. Posição e tamanho. Tá certo? Ó. Vou anotar em metros, beleza? Eu coloco aqui em metros. A gente nem tem em metros. Polegadas. Tudo bem. Deixa centímetro mesmo. Aqui tá em... Aqui tá em... É, eu vou colocar em centímetros, tá? Então, eu vou arredondar. Eu vou colocar... 39 por 24, tá? 39 por 24. E aqui eu encaixo um pouquinho. E aqui também, né? Beleza. Então, é importante a gente anotar essas medidas, tá? Então, ele tem aqui meu mapa. Ele tem... Vamos lá. Posição e tamanho. 39 de comprimento por 24 de altura. Tá? Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou vir aqui na... Na calculadora, não. Eu vou vir aqui na... Na... No texto, né? E vou anotar aqui assim, ó. Só pra... Como rascunho, tá? Então, largura... 39 centímetros, né? Que seria 0,39 metros. E altura... A altura, ele tem quanto? Ele tem 24 centímetros. Que equivale a 0,24 metros, tá? Beleza? Aí, outra coisa importante, né? Qual escala eu quero trabalhar, né? Então, no caso aqui, eu quero trabalhar numa escala legível, né? Então, eu consigo enxergar... O tamanho da letra e seja confortável aos olhos, né? Então, geralmente, uma escala entre 1 para 5.000 e 2.000 é uma escala... Como a gente pode dizer, é uma escala boa de se trabalhar, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou considerar aqui uma escala 1 para... 1 para 5.000, tá bom? Uma escala 1 para 5.000. Então, essa vai ser a escala que eu vou trabalhar, beleza? Então, eu vou trabalhar na escala 1 para 5.000. Tudo bem. Então, eu vou até anotar aqui, né? Escala 1 para 5.000. Beleza? 1 para 5.000. Tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu volto aqui... Eu posso salvar aqui, tá? Vem aqui no QGIS, né? Vem aqui no QGIS, ó... Fecho. E aí, eu venho aqui em grade. De novo, né? E aí, eu escolho, no caso, polígono. Beleza? É retângulo, né? Que é o polígono. E extensão da grade. Né? Extensão da grade é a área que eu quero trabalhar. Eu vou me basear na região metropolitana de São Paulo. Então, eu venho aqui, ó... Calcular a partir da camada. RMSP. Espaço horizontal. Espaço horizontal é o comprimento da grade. Então, no caso aqui... Deixa eu pegar a calculadora. Então, no meu caso aqui, né? É o quê? É a largura do mapa vezes a escala. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com 0,39 vezes 5.000, né? Que vai dar 1.950 no mapa, né? No A3. Então, aqui eu vou colocar 1.950. Espaçamento vertical. Mesma coisa, né? Seria os 24 centímetros. Então, eu pego 0,24 metros vezes 5.000. 1.200, tá? 1.200. Beleza? Sobreposição. Sobreposição seria quanto que um retângulo vai se sobrepor ao outro, tá? Então, geralmente eu coloco 10%, mais ou menos. Então, vai dar aí mais ou menos 120, 195. Eu vou colocar aí mais ou menos para os dois aí um valor de 150 metros, tá? Acho que não até é muito. Vou colocar 100 metros, tá? Na horizontal e 100 metros na vertical, certo? SRC da grade é isso mesmo. E aí eu vou salvar. Salvar no arquivo. Então, eu vou salvar como grade, tá? Grade. Formato shapefile. E aí eu dou um executar. Olha que interessante. Se eu jogar a região metropolitana, né? Olha que interessante, ó. Ele criou, né? As... As... A região metropolitana... As grades. Só que, obviamente, né? Eu não vou trabalhar com as que estão fora. Então, eu vou deletar essas que estão fora, tá? Melhor ainda. Eu só vou trabalhar com os pontos que estão dentro da região metropolitana, tá certo? Então, na verdade, eu vou ter que fazer dois processos aqui. O primeiro é selecionar os pontos do IKEA que estão dentro da região metropolitana. Depois disso, eu vou selecionar as grades que contêm esses pontos dentro da região metropolitana, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em vetor. Deixa eu colocar aqui em cima. Só pra vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui em vetor. Investigar. Seleção por localização. Então, ele fala pra mim. Eu quero selecionar a feições de... Primeiro. IKEA. Ao comparar com a região metropolitana. Quero criar uma nova seleção. Então, eu venho e executo. Pronto. É bem rápido. Ele selecionou aqui, ó. 106, tá? Então, eu vou vir aqui com o botão direito. Exportar. Guardar elementos como. Vem aqui, ó. Importante colocar essa observação, né? Habilitar. Salvar somente feições selecionadas. Clico no botão buscar em nome. E dou um outro nome. Salvo shape, que é a 2021, região metropolitana de São Paulo. Dou um ok. E pronto. Né? Posso deletar esse cara aqui, que eu não vou trabalhar mais. E ela tá aqui, ó. Certo? Deixa eu só desfazer. Acho que não dá pra desfazer, né? Porque eu perdi o estilo. Mas tudo bem. Tá aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no vetor. Tá certo? Vetor. Como eu tô trabalhando só com... Quantos pontos eu tenho? Eu tenho... 106 pontos. Na escala 1 pra 5 mil. Eu acredito que vai ficar muito grande, tá? Então, tudo bem. Vamos manter assim. Vamos manter assim, tá? Então eu venho aqui em vetor. Investigar. Seleção por localização. Eu venho aqui. Eu quero selecionar o Ikea. Ao comparar com a... Não. Quero selecionar a grade. Ao comparar com o Ikea. Dou um executar. Olha que interessante. Pronto. Olha só. Se eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó. E colocar a grade em cima. Ó. Aparece aqui. Tá vendo? Então ele selecionou. Vamos dar uma olhada. Quantas grades ele selecionou. Selecionou 114 grades. Tá? Então eu vou ter 114 folhas. Então nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu só quero essas, né? As outras eu posso deletar. Que não me interesse. Então eu posso vir aqui nesse botão, ó. Inverter seleção. Tá? Então tudo que não tá selecionado vai... Vai selecionar. E aí o que tá selecionado não fica selecionado, obviamente. Aí eu entro no modo de edição. Clico aqui no lápis. É importante estar selecionado a camada que você quer editar. Certo? E aí eu clico aqui no botão de deletar. Que ele vai excluir tudo que tá selecionado. Ele vai perguntar. Beleza. Eu saio do modo de edição. Salvo. E pronto. Tá lá as minhas folhas. A minha grade. Tá vendo? Às vezes acontece, né? Como tem a sobreposição. Ficar... Às vezes o ponto fica na sobreposição das duas grades. Então ele mantém, tá? Não tem problema. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Tabela de atributos. Tá certo? E aqui eu percebi que o que a gente tem um problema, tá? Se eu tento colocar aqui... É... O comando... É... Cifrão id. Pra ele renomear. Ele não renomeia. Tá? Então... Eu vou ter que fazer isso manualmente. Tá? Então... Eu vou clicar aqui. Vou deletar essas camadas aqui. Que não me interessa. Tá? Vou até fazer um teste aqui, ó. Vou criar uma nova camada. Novo campo. Vou colocar aqui como... Ordem. Ou número. Tá? Número. Inteiro curto. Inteiro curto. Inteiro. Ok. E esse id aqui, ó. Eu vou deletar. Clico no botão. Salvo. E aí, ó. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na grade. Abre tabela de atributos. Entro no modo de edição. Venho aqui, ó. Abre calculadora de campo. Atualizo a campo existente. Coloco aqui, ó. Número. Aí eu coloco o cifrão aqui, né. Id. E dou um ok. Ó. Tá vendo? Ó. Ele deu zero, né. Então, o zero seria o 114. Funcionou. Certo? Ó. Beleza. Porque essa numeração vai ser a sequência das páginas. Tá? Ok. Agora, o que que eu faço? Agora, o ideal, né. É a gente ter aqui um... Um... Como é que se fala? Um... Um mapa base, né. Pra gente trabalhar. Tá certo? Então, no caso aqui, eu vou escolher um... Vamos começar a trabalhar no estilo, tá? Então, eu vou vir aqui no... No IKEA. Vou renomear. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. IKEA 2021. 2021. A grade, eu vou colocar... Eu vou colocar ela aqui somente... Simbolo simples, né. Eu só vou colocar aqui somente o contorno. Vou deixar assim mesmo, tá? É... Beleza. E vamos... Região metropolitana de São Paulo. Eu vou vir aqui... Simbologia simples também. Eu vou colocar aqui linha simples. Só que eu vou deixar um, tá? Vou deixar um pouquinho mais grosso. E vou também colocar aqui, ó. Propriedades. Vou colocar um rótulo. Um rótulo individual. Nome. Colocar tamanho 12. Aplicar. Aí pra eu saber o... O nome do município, tá? Beleza. E aí agora vamos configurar o IKEA aqui. Então, IKEA. Vou vir em propriedades. Simbologia. Eu vou vir aqui em categorizado. Vou escolher aqui, ó. Classe, né? E vou classificar, tá? Então, ele vem aqui, né? Esse aqui eu não preciso. Então, onde tá... Você deu péssimo. E aqui é ótimo, na verdade, né? Então... Vou atribuir, então, uma cor. O que é ótimo, a gente deixa... Azul. O que é bom, a gente deixa verde. O que é... O que é ruim, vem pra cima. A gente deixa... O que é regular, a gente deixa amarelo. Vem aqui mais pra amarelo, né? Copiar cor. Ruim, vem pra cima. O que é ruim... Opa. O que é ruim, a gente deixa vermelho. E o que é péssimo, a gente deixa... Roxo. Puxando aqui mais pra magenta e tal. Beleza? Aí aqui eu vou selecionar o botão direito. Mudar tamanho. Vou colocar aqui um 3. E dou um OK. Beleza? Então tá aqui, ó. Já tá classificado. Salvo o meu projeto. E agora, né? Eu vou colocar aqui um... Um mapa de fundo, né? É... Web... Deixa eu fechar aqui essas... Essas anotações. Web, Quick Map, Service. Vamos pegar aqui um do Bing. É... Bing Map mesmo. Ó. Pronto. Beleza? Caso dê problema na codificação, você pode... Você pode tentar... Tá vendo aqui, ó. Você pode tentar fazer o seguinte, ó. Você vem aqui. No caso tá o município, né? Então... Em propriedades. Aí aqui, ó. Em fonte. Tenta colocar... Eu não sei se tem a opção System. O TF8. Clicar OK. É, não funcionou. Mas vamos deixar assim mesmo. Então tá bom. Aí beleza. Já tá aqui, né? Agora a gente volta pro... Pro... Pro mapa, né? E aí você coloca aqui a opção... Atlas. Tá vendo aqui, ó. Atlas, tá? Girar um Atlas, tá? Aí aqui é importante, tá, pessoal. Você vai ter que colocar aqui, ó. Composição. No mapa... Você vai ter que... Você vai ter que definir a escala, tá? Propriedade do item. Já tá na 1 para 5 mil, né? Você vem aqui em Atlas. Ó. Camada de cobertura. No caso aqui é a grade, tá? Coloca como camada oculta pra ela não aparecer. Beleza? E o número da página é justamente o número dela, tá? Então você vai ordenar pelo número, tá? Certo? Ó. Beleza? Aí agora aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Pré-visualizar Atlas. Olha que interessante, ó. Ele já configura pra você. Então, por exemplo, lá eu quero ir na página 17, ó. Ele já vai pra você ir na página 17. Tá? Ó. Então, pessoal, voltando aqui, né? Seleciona aqui, ó. O mapa. Propriedade do item. Aí aqui vocês veem, ó. Aqui embaixo, ó. É importante colocar essa opção, ó. Controlado por Atlas. Tá? Escala fixa. Deixa a escala fixa. E aí você põe 1 para 5 mil. Quando você mudar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele automaticamente já joga, né? Pro lugar que você quer, tá? E agora, né? É só configurar o mapa do jeito que você quer. Colocar os elementos obrigatórios. Cé, o norte, barra de escala, né? Datum e etc. Então, vamos fazer isso, né? Então, primeira coisa. Vamos vir aqui. Ah, esse botão também tem que ficar visualizado, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Aqui é mais fácil. Vamos colocar aqui primeiro. Adicionar rótulo, né? Vamos vir aqui, né? E vamos colocar aqui. Escrever aqui o título do nosso mapa. Que no caso vai ser... A gente escreve aqui, né? É... Mapa... Mapa de vistoria de qualidade. Mapa de vistoria dos pontos IKEA. Tá? Beleza? Então, aqui, né? Aqui embaixo... Você vai ter a propriedade do item. Então, deixa eu só copiar aqui e dar um CTRL C. E aqui eu dou o CTRL V, tá? Então, aqui eu já aumento o tamanho da fonte, né? No tamanho da fonte, eu vou colocar o tamanho da fonte, eu vou colocar aqui, ó. Um 24, mais ou menos, né? Coloca aqui. A gente também tem a posição, né? A forma que a gente quer. Coloca lá direita, meio. Então, vou até dar um ENTER aqui. Mapa para vistoria dos pontos de IKEA. Então, eu vou colocar um Norte aqui, né? Clica aqui no botão do Norte. Aí você pode vir aqui ao navegador. Escolha... Vem aqui em Arrow. Dá para você escolher aqui o tipo. Aumenta um pouquinho. Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui eu gosto. Né? Então, aí você... Dá uma ajeitada nele. É que ele fica bem branquinho. Não dá para ver o... É esse aqui, ó. Esse aqui. Aí você vem aqui, ó. Coloca aqui a cor de preenchimento preto. Pronto. Coloca aqui, né? Aí você coloca a barra de escala também, que é importante, né? Barra de escala. Então, aqui... A gente coloca aqui em metros, né? Então, esquerda eu vou colocar um. Tá? Deixa eu ver se tá bom, né? Tamanho também tá bom. O Norte eu deixei mais para baixo. E aqui eu vou colocar o texto, né? Colocando aqui, escrevendo aqui, né? Então, aqui, ó. Datum horizontal cílias 2000, né? Projeção cartográfica. Tm23s, né? Então, aqui eu vou deixar aqui. Como centro, centro. A fonte. Tamanho da fonte, vamos colocar um 20. Acho que tá muito grande, né? Um 16, talvez. Também tá um pouquinho grande. 14. Acho que tá bom, né? Eu gosto de colocar aqui em cima, alinhado com... Aí, esse cara aqui eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Espeçura fixa. Vamos colocar aqui um 120. Aí, eu deixo alinhado aqui assim. Pronto. Né? Aí, também, a gente pode colocar aqui em cima, né? Mas, algumas informações, como a data, né? Então, data seria, no caso, hoje é dia 20. Dia 20, né? Dia 20. Dia 21, né? 21, 21. 23, né? E elaborado. Por... Vamos colocar aqui, RBCard. Aumenta aqui, né? Se ficar muito mais pra baixo, joga mais pra baixo. Joga um pouquinho mais pra cima, né? E aí, com a setinha do mouse, você vai ajustando, né? Ah, se você já ficou pequeno aqui o tamanho do texto, da barra de escala, não tem problema, né? Posição e tamanho. Se a gente vai ter aqui, ó. Formato numérico. Né? Então... Acho que tá bom assim, tá? Certo? Aí, depois, o que que a gente vai... O que que eu vou colocar aqui também? A legenda, né? Que é importante. Então, eu venho aqui. Escolho. A legenda, né? Aí, a legenda... A legenda, eu vou colocar aqui, vou escrever legenda, né? Legenda. E aí... É... Colunas, né? Posso colocar duas colunas. Aqui é um pouquinho chato, né? Que eu preciso colocar o tamanho dela, né? Posição e tamanho. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou ter que... A legenda, eu vou ter que tirar a opção de... É... Automática. Porque tem itens aqui que não me interessam. Por exemplo, a grade, eu posso ocultar. Na verdade, eu posso... Remover, né? Assim como o Big Map, né? Então, esses caras aqui não me interessam. Tá? Outra coisa importante. Fonte e formatação, né? Então, o que me interessa aqui... É o tamanho da fonte. Então, eu vou colocar aqui um tamanho maior. Vou colocar aqui um 14. Ou um 16. Esse aqui, ó. Acho que um 15 tá bom. Fonte do subgrupo. Né? Acho que tá bom. Então, agora aqui, na verdade... O que eu preciso é quebrar mais, né? Então, eu vou precisar colocar aqui, ó. Não vai ficar o ideal, mas... Eu vou ter que quebrar... Em três colunas. Tá? Ó. Não é o ideal, mas... Acho que assim tá bom. Espaçamento. Quero deixar um pouquinho mais... Aqui, ó. Espaçamento, né? Espaçamento... Item da legenda. Vou colocar aqui, ó. Cinco, por exemplo. Aqui, ó. Dois e meio. Espaçamento da coluna, né? No caso. Então, eu quero colocar quatro, por exemplo. Opa. Exagerei aqui. Acho que tá bom, né? Então, dessa forma aqui, tá? Tá bom. Certo? Então, beleza. Vou colocar aqui. Aqui eu vou deixar o norte aqui no meio. E aí, pessoal. O que que eu vou colocar aqui? Algumas informações, né? Como a ideia é vistoria pra campo. Eu vou colocar aqui alguns textos, né? Só pra... 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 Ficar mais detalhado. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou criar um texto. Tá? Lembrando que todo mapa é... Ele tem que ter os itens obrigatórios. Mas ele pode ser customizado conforme a sua necessidade. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Fiscal. Tá certo? Ou seja, o cara que vai pra campo, né? O cara que vai... Que vai... A fonte aqui. Eu vou deixar maior. Fiscal. Vou deixar à esquerda mesmo. Tá? Fonte. Vou deixar um 16 aqui, talvez. Um 14, né? Um 14 tá bom. Fiscal. Depois. Vamos lá. Continuando aqui, né? Fiscal. Aí eu vou colocar aqui, ó. Data de entrega. Ou seja, quando que eu entreguei pro fiscal esse mapa, né? Data de entrega. Data da vistoria. Ou seja, quando que... Quando que ele fez aí a entrega do... Quando que ele vistoriou, né? E data da... Da análise, né? Data da devolução. Ou seja, quando ele me devolveu. Certo? E aí, demais observações que ele achar pertinente aí durante a... A vistoria dele, né? Vou ver se caiu mais uma linha aqui. Beleza. Então tá aqui, ó. Vamos aumentar, né? Acho que não vai caber, não. Eu vou ter que... Deixar um pouquinho a fonte um pouquinho menor. Talvez um 13. Ficou bem, bem em cima. Vou colocar aqui 12. Que aí fica melhor. Certo? Eu vou colocar aqui. Do lado direito. Né? Ajusta aqui. E aí eu posso aumentar aqui um pouco o underline, né? Pra ficar mais... Pronto. Só aumento aqui. Pronto, né? Tá bom. E agora, pra gente finalizar, eu preciso colocar aqui um texto, né? Que é referente à página, né? Então eu tenho aqui no total... É... Se eu verificar aqui, né? 114 folhas, né? Então eu vou... Eu vou vir aqui no Atlas. E eu vou inserir aqui, né? Um texto. Que é... Eu vou vir aqui em Atlas, né? Então tá aqui, pessoal. Eu venho aqui em texto. Aí insiro um texto qualquer. Cadê o texto aqui? Meu Deus. Insiro aqui embaixo. Aí aqui, ó. Texto dinâmico, tá vendo? Então eu coloco aqui, ó. Número da página. Tá vendo? Então aqui eu só coloco. Mapa. Número. Né? Mapa número. Número tanto. Né? Barra. Por uma barra aqui, né? De 119, é isso? 114, né? Então eu vou vir aqui. 114. E aí é só configurar. Então eu coloco aqui. Direito. Meio. E aqui. A fonte. Né? Então eu vou colocar aqui. Vou deixar. Negrito. Tamanho 16, né? Porque é um pouquinho maior. Deixo alinhado aqui. E aí pronto. Tá feito. Por último, né? A última, a última. coisa que a gente tem que fazer. É a grade. Né? Então eu venho aqui, ó. Seleciono. O mapa. Posso colocar a opção aqui de travar camadas, né? E aí eu venho aqui na opção grade. Clico aqui no mais, grade, modificar grade. E aí o tipo de grade que eu quero. Apenas moldura e anotação. Né? Pra ficar mais limpo. Intervalo. Como estamos pra 5 mil, eu vou colocar 500. No X, 500 no Y, né? Que seria 10 centímetros. Moldura. Somente linhas interiores e exteriores. Somente linhas exteriores. Né? Colocar linha interior e exteriores também. E aqui. Beleza. Moldura não precisa de nada. E desenhar coordenadas, né? Então desenhar coordenadas. Lado esquerdo, fora do quadro, vertical ascendente. E lado direito, fora do quadro, vertical descendente. Precisamos zero. Tá certo? E aí eu aumento um pouquinho o tamanho. Tá? Então aqui, ó. Vem aqui, ó. Desenhar coordenadas. Tem uma opção aqui pra você. Aparência. Eu quero mover o texto. Aqui é o fonte. Clico na fonte. Colocar um 12 aqui, talvez. 12. Tá bom. Volto. E aqui, distância da moldura do mapa. 2 centímetros. Acho que vai ficar o ideal. Beleza. Salvo. Olha só que legal o nosso mapinha. E agora, com o mapa configurado, vamos ver se tá tudo certo, né? Vamos colocar, por exemplo, na página 50, por exemplo. Vem aqui, né? Seleciona. É importante tá a opção. Proprietário do item. Tem que tá lá. Controlado por lá. Olha lá. Tá vendo? Apareceu. Escala 1 pra 5.000. Olha o ponto aqui. Vamos colocar, por exemplo, na escala 1 pra 96, por exemplo. Ele demora pra carregar, né? Por causa do servidor do Bing. Beleza. Tá certinho, né? Agora, vamos fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó. Exportar Atlas como PDF. Tá? A barra de escala não está vinculada. Tudo bem. É uma exclamação, porque tá na mesma escala. Não tem problema. Ok. E eu dou um nome. Eu vou selecionar a pasta. Então, no caso aqui, passa Downloads. Por quê? Porque ele vai criar um mapa pra cada... Um PDF pra cada mapa. Tá? Eu dou um salvar. E aí, eu vou deixar rolando aí na... Ó. Ele está exportando. Se vocês virem aqui na pasta Downloads, ó. Ele está gerando. Tá vendo? Output 1, 2, 3, né? E aí, vai embora. Quando terminar, eu mostro pra vocês tudo. Beleza? Aqui, pessoal. Só um detalhe, tá? Número da página. Seleciona aqui. Vem aqui, ó. Seleciona aqui, ó. Vem Composição. Propriedade do item, né? Texto dinâmico. Você coloca aqui, ó. Campo. Número. Tá? Aí, ele vai me mostrar aqui. Tá vendo? Então, Ctrl X, que já é esse, tá? Aí, ele vai colocar certinho. Tá? Então, por exemplo, ó. 16, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 38. Ó. Tá? Vem aqui em Atlas. Ordenar por número também, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, 19. Ó. Vai aparecer 19, tá? E se você quiser juntar tudo no arquivo só, põe aqui, ó. Exportar arquivo quando possível. Vem aqui no botão Exportar Atlas como PDF. Ok. E você salva como mapa mesmo, tá? Dá um salvar. E aí, ó. Ele vai aparecer exportando, né? E deixa assim até finalizar. Eu vou pausar o vídeo. Quando terminar, eu volto, tá? Bem, pessoal. Terminou aqui de fazer o PDF, né? Eu pedi pra salvar um arquivo único. Então, olha que interessante, ó. A medida que eu vou passar nas páginas, né? Ele mostra aqui, ó, a numeração com cada local, né? E aí, tá pronta a ideia que eu queria passar pra vocês. Lembrando, vocês têm que fazer o mapa conforme a necessidade de vocês. Colocando ou tirando as informações, mas sempre respeitando as normas de cartografia. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.